Bom dia, Breno! Bom dia! Bom dia, tia! Bom dia! Gostou da minha foto, tia? Eu sou muito lindo, né? Eu sou muito lindo, né? Olha a minha foto, que lindeza! A tia viu, até levou um susto de tanta beleza! Pessoal, vamos iniciar mais uma aula! O ano está acabando, as aulas estão breves... Professora! Pedro, não estou na aula porque ele está descansando, porque ele acabou de chegar de viagem! Gostei da cachorrinha, João! É, né, tia? Ela quase me morde! A cachorrinha é a cara de um pedo! Né? Ah, meu filho, estou com um monte! Um pinche! Ô, tia, como que é pra te enviar aquelas páginas do livro? Então, Mariana foi buscar o livro pra mim, pra eu ver que faz meu aparelho! Eu falei pra mim, pra eu ver que até hoje eu sei, assim... Minha pincheira está dormindo! Pessoal, olha só, vamos começar pelo caderno... Tia, quinta-feira, você vai me rever na presencial! Pessoal, olha só! Pedi que vocês enviassem pro meu zap até hoje aquele exercício valendo a recuperação, estão lembrados? Aham, sim! Tia, mas essa aqui, ó... Tia, posso falar? Posso apresentar a mão? Vocês estão me atrapalhando! Professora! Vamos sentar! Professora! Pode mostrar a quinta? Calma, 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 calma... Olha só, vocês eram pra trazer, né? Porque vocês estão assistindo a aula presencial... Quem estava lá indo direto era pra enviar pro meu e-mail... Mas você nem deixou seu e-mail? Agora eu não tô com... É, a senhora deixou seu WhatsApp, não meu e-mail... Ah, é isso! Vê com alguém! Algum colega? Não, pro meu e-mail não, pro meu zap... O dia? Algum colega me enviaram no final de semana... E as minhas... E as minhas, você me enviou... E as minhas, se não me engano, Maria Marissa... Professora, pra enviar hoje até que horas? Às de 94 ou 98, tá? O exercício valendo a recuperação... Só hoje, João. Até à noite. À noite, já tá. É que eu tô querendo saber mais ou menos o horário... Porque, tipo, eu já fiz... Não completo. 94 ou 98? É... Na verdade, quem está assistindo as aulas presenciais... Era pra trazer hoje, conforme a Alexandra trouxe, né? Olha, vamos começar pelo caderno... E... Isso... É, quem me fez... Me entregar pelo zap até hoje... É... É... É hoje... Vai corrigir, não, professora? O livro? Tem um exercício no livro pra corrigir, não tem, pessoal? Tem. Mas eu vou começar pelo caderno... Porque... A Mariana não achou o meu livro lá em cima... Então, eu tô esperando que o Gil chegar... Pra ela ir lá de novo. Então, eu vou começar pelo caderno. Puxa... Ah, tá. Então, eu tô com a outra aqui. Pessoal... É... Vou passar um exercício de revisão, porque, como eu falei na semana passada... Puxa... Puxa... Como eu falei na semana passada, Davi, Davi, nossa última matéria foi complemento nominal. E no dia 1º de dezembro, iniciam-se as provas, as últimas provas. Então, já vou passar uma revisão agora. Então, já vou passar. Pessoal, olha só, vocês já iniciaram a leitura do livro a esta classe? Olha só, eu já estou com a data da última prova de português, que será no dia 1º de dezembro, nossa última avaliação. Então, 1º de dezembro. Hoje são 16, vocês têm mais alguns diazinhos para finalizar a leitura do livro e me entregarem o suplemento de leitura. Não, não, só no dia 1º mesmo. Eu vou até colocar aqui uma observação, que eu falei na semana passada, que assim que eu soubesse a data, eu iria falar com vocês. Mas para que vocês não me esqueçam... Eu vou colocar... Eu vou colocar... Eu vou colocar... Eu vou colocar... Ó, já vou colocar aqui antes da divisão. Oi? Oi? Você quer? Ela está aqui, ela está aqui. Ela está aqui, ela está aqui. Só tem ciência. Só tem ciência. Eu acho que... Isso aqui está esquisito assim. É, está estranho isso aqui, também. Oi? Oi, 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 oi. O que é isso? Nem vou fazer a pergunta, você serve? Não. Mas eu fiz uma coisa assim. Não, 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 não. Eu vou levar a copiar. Eu vou levar a copiar. Não, 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 não. Eu sei, não, não. Daqui a pouco você vai usar o caderno inteiro, professora. Tá bom. Você usou três, três negócios já? Tá bom. Já está acabando. Que bom nada, professora. As aulas também estão acabando. Meu Deus. Já está quase acabando o terceiro negócio já de português. Muito bom. Oi, professora. Oi, a Lula é a Senda, e a Lula. Oi, a Lula é a Senda, e a Lula. Oi, a Lula é a Senda. Não, não, não. Como é o inglês? A Regina. Professora. É. oi professora aqui você já conheceu uma tal de professora Rogério ela trabalhava aí ela trabalhava aí Júnior conheci ela não conheci não ela dava aula do sexto ou nono não sei mas eu sei que ela dava aula aí nessa escola de manhã bom não tô lembrada não assim eu não tô lembrada do rosto oi pessoal vamos copiar pessoal deixa eu ouvir a pergunta de Caio fala Caio vai ser a terceira nota do trimestre eu vou dividir por três vai valer dez pontos ó 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 Professora, eu tenho uma pergunta Pode falar Pode falar Quem quer perguntar? Quem quer perguntar, pessoal? Eu ia perguntar, tipo, por que eu ia pegar a folhinha do suplemento com o Breno? Só que ele já fez, não tem como eu tirar xerox É, você tem que ver alguém que ainda não tenha feito pra você tirar xerox o mais rápido possível Tá Tá Tia Você sabe quando que é a esfera? Olha, provavelmente Deixa eu ver aqui Ó, dia 10 É a última prova Então, dia 10 É o último dia de aula A partir do dia 11, vocês já estão felizes Creio eu, né? Dia? Eu acho que é dia 12 É dia 10 o último dia? É É, dia 10 o último dia Tia, eu acho que talvez dia 10 seja Dia 10 termina Ei, Davi Dia 10 Terminam as provas bimestrais Caso alguém fique de recuperação Não, aí eu creio que nesse período de 10 a 20 eles vão marcar a data da aula e da prova Dia 10 Dia 10 não, dia 10 cai Dia 10 Eu te imagino se é a mesma coisa que eu tinha ano passado Terminar dia 20, sei lá Aí só porque vão ficar de recuperação Essa letra aqui tá tão grande Nathalie Bavia Obrigada. Obrigada. Oi. Ah, sim, Leandro, Leandro, sim. Ele já terminou? Ele tá circulando. Carol. Oi, Tia. Ei, ei. Ei, ei. Ela que é a namorada dele? Eu conheço. Tá namorando um homem. Ah, é? Legal. Na época, eu dei aula pra Carola também. Não tá verdade? A turma dela, a turma de Carol, eu dei aula no sexto, no sétimo e no oitavo. Três anos. Mas Brenna era dessa turma não, né? Não, Brenna. Não, já tinha terminado. Na época, ela até namorava um menino da sala. A turma, a turma, a turma, a turma. É. Mas... Legal. Mas não é muito Brenna, sim. Sim. Quem é o de Brenna é Júnior. Não é? Não é muito. Mas o tempo passa, né? Não. Tá no segundo ano? Tá no segundo ano? Não. Tá no segundo ano? É. 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 Sra, ano que vem você vai dar aula pro oitavo? Não sei. Mas esse ano você deu aula pro oitavo? Esse ano não. Pode ver. Eu sei que em 2019, o sétimo ano, na época, fez um abaixo assinado pra Camille dar aula pro oitavo. Quem fez? A sétimo ano de 2019. É. Aham. Eu não lembro. Não, meu Deus. Minha saiu. A sala da sala... Agora eu tô lembrada. Boa. Eu tô lembrada, sim. É sim, mãe. É. Já... Tá em que sério? Nono. Nono? Aham. Ela continua aqui na escola? Continua. Não é que o tempo passa, não. É porque tá conversando. Aí você vai ficar na frente e já não vê a frente. Aí você vai ficar na frente e já não vê a frente. Aí você vai ficar na frente e já não vê a frente. Aí você vai ficar na frente e já não vê a frente. Aí você vai ficar na frente e já não vê a frente e já não vê a frente. Aí você vai ficar na frente e já não vê a frente e já não vê a frente. Aí você vai ficar na frente e já não vê a frente e já não vê a frente. Aí você vai ficar na frente e já não vê a frente. Aí você vai ficar na frente e já não vê a frente e já não vê a frente e já não vê a frente. Aí você vai ficar na frente e já não vê a frente e já não vê a frente. Aí você vai ficar na frente e já não vê a frente e já não vê a frente. Aí você vai ficar na frente e já não vê a 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 frente e Aí, melhorou. Davi, tá demais, hein, Davi? Davi, tá demais, Davi, tá demais, Davi? Professora, eu terminei que número? Ah, não sei, vai depender da hora. Não tem número certo, não, eu tô com o livro aqui aberto, não é passando. Não tem nada escrito. Não tem nada escrito na doida, só o enunciado. Não tem nada escrito na doida, só o enunciado, 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 só o enunciado. Não tem nada escrito na doida, só o enunciado, só o enunciado, só o enunciado, só o enunciado. Não tem nada escrito na doida, só o enunciado, só o enunciado, só o enunciado, só o enunciado. Tá demais. Tá demais. Obrigada. Obrigada. Olha, por isso que vocês se atrasam. Davi! Beleza! Muita coisa! Muita coisa! Eu pedi uma explicação. Eu pedi uma explicação. Obrigada. A Alexandra, vamos deixar a sua conversa de lado e copiar. A Alexandra, vamos deixar a sua conversa. Vamos deixar a sua conversa. A Alexandra, 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 vamos deixar a sua conversa. Alexandra, vamos deixar a sua conversa. A Alexandra, vamos deixar a sua conversa. A Alexandra, vamos deixar a sua conversa. Nath, vamos deixar a sua conversa. Nath, vamos deixar a sua conversa. Nath, vamos deixar a sua conversa. Quatro, Ângelos. Nunca vem. Cinco, Breno de Jesus. Estou presente. Seis, Breno Lima. Estou presente. Sete, Caio Cipriano. Oito, Davi. Nove, Felipe Gabriel. Dez, Gabriela. Onze, Giovana. Presente. Doze, Gustavo. Presente. Treze, Isaac. Presente. Quatorze, Isabela. Presente. Quinze, Jonas. Dezesseis, João Henrique. Presente. Dezessete, João Henrique. Presente. Eu estou presente. O Jonas está aí. Quem falou que está presente? Jonas. Jonas. Jonas, é o quê? João Pedro. João Pedro. João Pedro, está aí? Sim. Estou aqui, Tia. Dezenove. Juliana. 20, Júlia. Júlia. Não está aí. Calma aí, Júlia. Júlia. Não está aí, não. Não está aí, não. 21, Cailani. 22, Maria Eduarda. 23, Maria Fernanda. 24, Maria Luísa. Faltou. 25, Maria Raíssa. 26, Mariana. 27, Matheus Filipe. Presente. 28, Miguel. 29, Milena. Presente. 30, Nátaly. 31, Pedro. 31, Pedro. 31, Pedro. 32, Richard. Presente. 33, Sofia. Sofia, botou no chat. Está vendo. Obrigada. 34, oi? 11, 10. 34, Thiago. 35, Yasmin. Cebolinha está aí na sala, professora? O que é isso? Cebolinha está aí na sala? O que é isso, Cebolinha? É, shebolinha. Ei. É, quer dizer, está. O que é isso? É, quer dizer, quer dizer, é a rua? Ah, meu Deus! A letra maior, escuta, não quer sair? Ah, vai ficar sem mim. Oi? Quando que foi seu aniversário? É meio, um, que eu dou parabéns no final da aula. Não, não! Bom dia! Oi, pessoal! Oi, pessoal Júnior! Oi, professor Júnior! Bom dia! Já foi, eu saí. Ó, valeu mais, ó. Um cachorro. Ah, não vai voltar não! Não, tô no número 3, não vai voltar! Mariana, copinha! Tá com obra aí, Brano? É porque o link que eu tava saindo, eu tô batendo. Por favor de Deus! Eu tô batendo. Do nada, ele! Pessoal, eu só não vou ficar voltando. Vocês estão conversando demais. Obrigada, eu tô batendo. Obrigada, Brano. Obrigada, Brano. Eu não gosto. Eu não acho muito bem. Não, é o mesmo. Eu conheci ela muito bem. Ela já tá com o amor, meu irmão. Muito bem, irmão. eu conheci Oi, senhoras e senhores? Sim, senhoras e senhores. Meu Deus, acabou, só caiu. Eu tenho a minha cabeça com o pé. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não É, Alexandre. E aí, eu falei pra ela, eu nunca tinha estudado, se eu estudava. E aí, eu falei pra ela, eu não sei se eu estudava, 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 se eu estudava. E aí, eu falei pra ela, eu não sei se eu estudava, 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 se eu estudava. E aí, eu falei pra ela, eu não sei se eu estudava, se eu estudava, se eu estudava, se eu estudava. Eu não sei se eu estudava, se eu estudava. o que é isso? é E aí 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 O senhor, você acha que ele vai andar ou falar primeiro? Olha, ele já está pagarelando algumas coisinhas e está querendo andar também. Essa semana ele deu três passinhos. Ai, que bonito! Já! Adivinha! Janeiro! Tanta coisa para você falar, né? Eu gosto de responder para você. A sua primeira palavra dele foi eu. O professor não sabe qual foi a minha primeira palavra. Por favor, faça um pouco o dever de contribuir. Entendi. Por favor, faça um pouco o dever de contribuir. Calma aí, pessoal que está falando. Eu não consigo te ouvir. Davi, hoje está demais aqui. Professora, mostra a Giai, assessora. Obrigada. Obrigada. Sexta-feira você vai ficar pra gente pra gente. Faca! E aí, e aí, e aí. E eu não quero, não quero não. Eu não quero, não quero não. Eu não quero, não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero. Na verdade, quinta-feira então. Sexta-feira eu não dou aula aqui. A equipe daqueles que eu não parabéns. 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 A equipe daqueles que eu pensava que já ficava Chase. A equipe daqueles que a equipe dos prideos. A equipe daqueles que eu não tenho isso. Qual é o que eu digo? Qual é o que eu digo? O que eu digo? Eu já me chamo, eu acho... Meu Deus... Eu gosteiajoso... Você também é a mesma carinha. Já deu, professora. Passa só até a D. Calma. Eu não tenho como ficar calmo, professora. Eu tô muito raivosa. Aí você já, quando terminar de copiar, você já pode liberar, eu acho. Acho que tá bom. Tô brincando. Tô brincando. Esse D. Venha pra aula. Ah, pra aula? É. Parei aqui, hein? Mariana, você tá muito atrasada, hein? Letra E, nem te digo isso. Vai sublinhar o T. Nem te digo isso. Professora. Oi. 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 É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha, professora, as pessoas acham que sabia mais net da sala, porque vocês são net de segredos. Eu vou receber esse segundo plano, professora. Eu sei qual net da criança aqui é. Solta, rapaz. Eu tô preparada. Hã? Verde número 3? Não, tá bom. É só isso aqui. Professora, quer liberar de um dia, não? Não, 11h33. Tia, eu tô cansada. Tô também triste. Cansada. Você acabou de voltar de um feriado. Em plena segunda-feira, está cansada. Acordei 4 horas da manhã. Professora, pega leve. Ah, leve. Juliana, você concorda que a aula tem que parar aqui? Quê? Você concorda que a aula tem que parar aqui? Sim. Concordo. Não, ela não concorda, não. Concordo sim, professora. Vai. Eu não concordo. Vamos fazer uma votação, então? Não, eu vou fazer nada de votação. Ué, por que? Tá com medo de perder? Ih! Saúde. Pode escutar dele? Pronto. Ei, eu vou fazer assim. O que que é isso, cara? Mas o moleque gritou na sala. Desculpa, se eu cortei alguém aí, foi mal. Sólve. Mas o gato é uma filhada. Caraca, meu filho, você deu boa a saber. Como é que eu tô vendo quantas horas são? Cara, eu não sei se é isso que eu tenho, né? Eu não sei se é isso que eu tenho, né? Eu não sei se é isso. Eu não sei se é isso que eu tenho, né? Eu não sei se é isso que eu tenho. Eu não sei se é isso que eu tenho. Eu não sei se é isso que eu tenho. Eu não sei se é isso que eu tenho. Eu não sei se é isso que eu tenho. Eu não sei se é isso que eu tenho. Eu não sei se é isso que eu tenho. Eu não sei se é isso que eu tenho. Eu não sei se é isso que eu tenho. Eu não sei se é isso que eu tenho. Eu não sei se é isso que eu tenho. E aí A professora acabou aí, né? 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 É mesmo? A professora acabou aí, né? 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 E aí vão dizer qual é a ordem do sujeito. Se ele está no início da oração, a ordem é direta. Se ele aparece no meio ou no final, ordem inversa ou indireta. Eu não sei se vocês lembram disso. Número dois, vão identificar em cada conjunto de orações, qual é a oração sem sujeito. Só tem uma em cada letra. Número três, vão dar a função sintática dos pronomes oblíquos, dizer se eles funcionam como objeto direto ou como objeto indireto. E no número quatro, vão colocar VI para verbo intransitivo, que não precisa de complemento, e VT para verbo transitivo, quando o verbo exige um complemento. Só isso, por enquanto. Fala, Josi. Sim, mas ela está aqui ainda. Não. Ela está... Ah, estou fazendo confusão com outra terceira. Mais ou menos. Primeiro bravo. Ela está em sério? 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 Ela tá aqui, Ana. Eu não lembro o site. O da Sabrina. O da Sabrina. Ele pode? Ele já terminou de fazer também. O da Sabrina. Ele já terminou de fazer também. 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 Eu também era assim. Ele já terminou de fazer também. melhorou mariana Não, 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 não. Não, não, não. Confia, professora? Sim, fonte, vozes da minha cabeça. Então não podemos corrigir? Aham. Vamos guardar o telefone. Eita, bebê. Eu sou a 11h48, hein? Eu sou a cara de velho. Um pouco. Parece. E eu e o Zé, não sei que eu tenho nada a ver com a minha noite. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu não sei qual o que é com a minha noite. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar aqui. E eu aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, velho. Aqui, ó. Essa daqui é de... Você já não. Você já não. Eu não sei. 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 É mesmo. As três são filhas da mesma mãe. Você que é... As três são filhas da minha mãe e do meu pai. A minha mãe trabalhou com o pai dela. Entendi. Aí eu... Você não tem papo. Eu não tenho papo. A minha mãe... Não... A gente não passa para trás, porque foi o Eonio. Ah, achei de... O meu pai e o Eonio, eu estava fazendo meu pai. É uma dor. É que foi o Eonio. A Eonio, por que o Eonio não se chegava? Mas o meu pai não é para ele, senhora. Ele não... Ele não está pegando. É, ele não está pegando. A prima dele disse que ele só fez a minha mãe. Não, o Té... Eu não tenho um papo. Olha, meu alto está fazendo a minha mãe. Pessoal, vamos lá. Acho que dá pra corrigir pelo menos o número um. Assim. É óbvio. Pessoal, olha só. Vamos lá. Número um. Leia e circule o verbo. Respondeu. A bisavó. Respondeu o verbo. Muito bem, Yasmin. Aqui não tem como eu circular, mas no caderno vocês circulem, tá? Respondeu. Qual é o sujeito da oração? A bisavó. A bisavó. A bisavó. A bisavó. Esse sujeito está no início da oração, no meio da oração ou no final? No final. No final. Quando o sujeito aparece no meio ou no final da oração, quem lembra o nome? Está na ordem? 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, eu vou parar aqui, se não bateu agora. Na quinta-feira a gente continua com a coleção, tá bem? Tá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.